3 cofinhos de moedas, olha só, vamos lá, eita, faca em ação, tá gente, esses aqui é de 5 centavos, oba, eu vou trocar amanhã no mercado, eu não vou juntar mais moedas de 10 centavos, nem moedas de 5, nem moedas de 5, e nem de 5 centavos, a gente aqui dá um trabalho, olha só, calma, solta, olha só, a emoção é grande, me ensina que eu faço um pouquinho, olha gente, eita, os cofinhos de moedas do canal, olha gente, quantas moedas de 25 centavos, e...